A CIDADE NO BRASIL Plataformas do medo? O que é isso? Muito bem, meu amigo. Há muito, muito tempo, uma velha locomotiva estava resfolegando pelos trilhos, puxando três plataformas, quando, de repente, seu engate se sentou. E as plataformas foram embora. Agora elas andam pelos trilhos, assobiando e choramigando, procurando uma locomotiva para se engatarem. Então, meu amigo, cuidado com as plataformas do medo. Elas podem vir correndo atrás de você. Já chega de suas histórias, Salty. O Thomas tem muito trabalho a fazer. Pode ir, Thomas. A CIDADE NO BRASIL